E aí galera, beleza? É galera, a gente está com bastante projeto aqui na loja Esse projeto aqui é do Polo e do Virtus 2018 Eu deixei a seta acionada aqui para mostrar E a gente colocou a barrinha de LED seguindo aqui Essa parte aqui com função de seta Essa lateral aqui todinha até em cima mais fina Bem fininha Só branca Vamos mostrar o que é o funcionamento Colocamos também aqui Kit Xenon Kimbus Para o sistema 55 watts Hilux Os melhores kits Xenon que tem aqui Lâmpadas IEC Vamos mostrar aqui também o acendimento Vai ser totalmente plug and play lá no veículo Deixa eu ver se eu consigo botar aqui O reator Esse aqui é o plugzinho Esse é o gel do carro Basta ser conectado aqui no reator que já funciona Show de bola Galera, eu desconectei aqui Deixa eu conectar Se eu consigo conectar aqui sozinho Vai demorar um pouquinho aqui o vídeo Mas você fica aí vendo aí Deixa eu pausar aqui Pronto, já está conectado ali Aqui é o kit Xenon 5500K Espero ele acionar 100% Aqui a iluminação Iluminação muito forte Assim dá para ter uma noção melhor De como é Esse farol não está vedado ainda Está só encaixado aqui a lente Estou botando aqui para fazer os testes Depois ainda tem que abrir E passar o ar comprimido aí Para tirar todas as impurezas Que tiver no sistema Vamos desativar aqui a barra direita Tirar um pouco desse zoom aí Vamos desativar a função de seta aqui Essa é a função branca Quando a gente dá a seta ele piscar Às vezes vai piscar fora de sequência É porque eu estou fazendo aqui Manual na mão Tirei a seta Ele acende tudo branco Com esse detalhezinho Vamos pegar bem de longe Para vocês verem Olha o que fica Assim que vocês vão ver o polo aí Que vai usar esse farol aí Vocês vão ver ele assim no retrovisor Vamos dar um zoom aí A câmera não ajuda não Mas Tá bom Vamos pegar mais de perto aqui Vamos ligar o flash Vou mostrar aqui Detalhes Colocamos um projetor também Bichernon Farol baixo A seta aqui a gente deu Oscurecida só na parte de baixo Na seta original Mas lá dentro ainda está cromado Fazendo a sua função de piscar Então é isso aí galera Quem tiver interesse em nosso trabalho Nosso telefone para contato é 22997888008 Aqui a gente tem outros Esse aqui também é do Polo Do Polo Esse aqui do Corolla Que a gente está fazendo também Projetor de LED aqui no alto Projetor NHK no baixo De 3 polegadas Bem legal também Valeu galera Tchau 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 Tchau